O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês essa receita que é maravilhosa, gente, principalmente agora na quaresma e também pra você preparar aí no domingo de Páscoa. Tá chegando agora? Muito prazer. Eu sou a Luciana Miri Had e esse aqui é o canal Culinária em Casa. Todo dia uma receita top pra facilitar o nosso dia a dia. Deixa like e se inscreve no canal e vamos pra receita. Então vamos lá, meus amores, hoje eu tenho três pacotes de Kit para Paeja Costa Sul. São pescados fresquinhos, gente, que vocês têm aí na casa de vocês pra fazer uma paeja ou uma caldeirada deliciosa. Na verdade, hoje eu vou usar só um pacote que um pacote contém oitocentos gramas, mas eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual receita vocês querem ver eu fazer com os pescados Kit Paeja, tá bom? Deixa o comentário aqui embaixo que eu volto pra preparar pra vocês outras receitas. Hoje nós vamos fazer uma deliciosa paeja. Então, vamos lá. Aqui, olha, a gente tem um pacote de pescados, eu vou só tirar daqui e colocar numa peneira pra já ir filtrando essa água que tem, tá? Vai peneirar. O pescado que eu tô usando é da Costa Sul, fresquinho, quer ver? Cês vão ver agora. E aqui dentro já vem, olha, o tempero completo pra paeja. Hum, já vai ficar com um gostinho super original, né? Vou colocar aqui e vou separar os camarões, tá? A receita é assim, a gente separa os camarões e frita antes pra separar, reservar, preparar a paeja só depois que a gente vem com os camarões fritos por cima. camarões separados agora, ó, só colocar azeite, aproximadamente umas três colheres de sopa de azeite nessa primeira fase, mas azeite é a gosto, tá? Ó, dois dentinhos de alho, separa aqui dois dentinhos de alho triturados daquele lá que a preparou oito, oito dentes, tá? Dourou, a gente vem com os camarões. Até deixar eles ficarem bem rosinhas. Ficou rosinha assim, ó, cê já vira, tá? Ó, não pode cozinhar muito camarão. Ficaram todos rosinhas, atingiram essa coloração, pode desligar o fogo, coloca uma colher de chá de sal e suco de meio limão espremido, tá? Ó. Não é é obrigado desligar o fogo, né gente? Mas pra não correr o risco do camarão passar do ponto, eu aconselho que desliguem. Agora você vem aqui e reserva, ó. Por que que eu não coloquei o sal antes? Por que que eu não temperei o camarão antes? Porque junta água, muita água, quando você coloca o sal antes no camarão. Então, outro, outra dica que eu passo pra vocês, assim, quando você comprar camarão fresquinho, é que você deixa ele escorrer bastante e esprema meio limão em cima dele, porque aí se tiver aquele cheirinho de amônia, ele vai sair, entendeu? Aí sim vai ficar bem gostoso ao seu paladar. Agora liga de novo, na mesma panela, essa é uma das vantagens de fazer uma boa paeja, né? Que cê usa uma panela só. Aqui cês tão vendo que tem várias, várias vasilhinhas com coisas, mas em casa não é assim, né? A gente já vai cortando, já vai colocando direto na panela. Pra receita total são oito dentinhos de alho, dois pro camarão e seis aqui pra paeja. Vamos colocar mais azeite, aproximadamente umas quatro colheres de sopa. Deixa refogar esse alho por aproximadamente um minutinho. Vou acrescentar duas cebolas picadas. Vou deixar refogar por uns três minutos. Quando a cebola tiver translúcida, já pode colocar um pimentão inteiro cortado em tiras. Aqui ela ficou dessa cor porque ela caramelizou um pouco e a gente aproveitou o fundinho de panela que ficou dos camarões. Agora ó, colocar aqui mais uns dois minutinhos, tá? Refogando aqui sempre em fogo médio. Agora nós vamos colocar três tomates inteiros sem pele cortados em cubinhos, tá? Ou até pode fazer um purêzinho desses tomates, ó. E já vou acrescentar também vinte gramas de tempero para paeja. Vamos deixar refogar aqui por mais uns três minutinhos. Vamos colocar aqui o nosso kit paeja, ó, tudo, só os camarões que não, que eles ainda vão ficar reservados ali pra finalizar o prato. Agora aqui a gente vai colocar duas xícaras de chá de duzentos ML de arroz cru. Aí, a gente vai mexer aqui até esse arroz ficar translúcido também, só aí depois a gente vem com a água. O arroz já está também no ponto que tem que ficar no aspecto translúcido, como eu falei pra vocês, agora a gente vai colocar duas xícaras de chá de água pra cada xícara de arroz. Então, aqui no caso, quatro xícaras. Mas antes nós vamos colocar uma colher de sobremesa de açafrão. Pra dar aquela coloração bem bonita pra nossa paeja. Já tá lindo o prato, né, gente? Olha que coisa mais chique. Agora vem com a água. Eu tô usando água em temperatura ambiente, tá? Ui, vai render essa paeja, hein? Falei cinco pessoas que comem bem, né? Se for pessoas que comem pouquinho, dá bem pra umas vinte, gente. Ó, aqui em casa dá só pra cinco mesmo. Aqui em casa dá só pra cinco pessoas mesmo. Agora a gente vai cozinhar em fogo médio até borbulhar. Começou a borbulhar, a gente vai baixar o fogo e deixar ele finalizar. Olha aí, meus amores, agora que já inchou o arroz e tá bem reduzida a água, que que eu vou fazer? Eu vou experimentar o sal, ó. Eu gosto de fazer assim, ó, pra ver se não tá grudando no fundo, porque como é bastante, então corre o risco, né? Então, ó, pego, faço desse jeito aqui, sem mexer, fica mexendo, é só assim, viu? E aqui a gente vai experimentar o sal. Porque naquele preparo lá que já vem dentro da embalagem, já tem sal. Maravilhoso, mas ao meu paladar, falta sal. Então, vou colocar aqui uma colher de sobremesa de sal. Agora, de novo, aquele processo, ó, de baixo pra cima, só pra água descer e o arroz subir, nós vamos baixar o fogo. Esse último processo aqui é feito em fogo baixinho, pro arroz ir cozinhando lentamente e pegando bem o sabor do nosso kit aqui pra paeja. Lui, o que que vem nesse kit paeja? Eu já vou falar aqui pra vocês. Pera aí, deixa só eu tampar. Pronto, agora vamos lá, vamos lá. O que vem no kit paeja? Vem mexilhões descascados, vem camarão, vem anéis de lula, vem crustáceos de lula e pedacinhos de peixe, tá? Então, tiver isso aí na sua casa separado, já faz aquele aquela porção pra preparar a sua paeja. Daqui a pouquinho tá pronto. Dez minutos depois, ó, já vai tá bem mais seco. Aí é a hora da gente colocar os camarões por cima. Dá aquela levantadinha de novo, ó. Tem muita gente que queima a paeja quando faz, por quê? Porque não tem essa, essa, como é que eu falo? Molejo. É, esse molejo, essa manha, de dar uma levantadinha assim no arroz. Você vai observar que já tá seco, ó, aqui por dentro, ó, já tá sequinho. Então, se a gente deixar mais tempo aqui, ela vai fazer o que? Queimar, né? Então, assim, quando tiver molhadinho assim, você já pode desligar o fogo se o arroz tiver cozido e vim com os camarões por cima. Aí, gente, paeja, é uma coisa que eu deixo descansar dez minutos antes de servir. Cada um tem o seu molejo, como diz, né? O meu é assim, ó, espalha os camarões, já desliguei o fogo e agora eu vou tampar, daqui dez minutinhos eu volto pra gente servir. Prontinho, meus amores, passaram-se os dez minutos, secou bem o arroz, lembrando que os dez minutos finais é com a né, com fogo desligado, tá? Agora é só a gente fazer aquela decoraçãozinha básica, né? Folhinhas de coentro ou salsa, o que você gostar de usar, peixe e eh pescados assim, eu sempre recomendo o coentro, mas tem gente que não gosta, então usa o que você gosta aí na sua casa. Aproveitei que os tomates eram tomates sem pele, então tirei a pele e fiz umas florzinhas de tomate, que também faz uma decoração bem bonitinha no nosso prato, ó. Tem umas folhinhas de tomilho, uns galinhos de tomilho, pra dar uma impressão realmente de rosas e aqui é cebolinha japonesa, vocês conhecem? Ela é bem mais fininha, ó, então cê não precisa picar ela bem cortadinho. Ó, pode colocar os fiozinhos. Ficou bonito? Gostaram? Não se esqueçam, ó, de clicar no like, de se inscrever no canal e compartilhar essa receita aqui com seus familiares e amigos. Aproveita que estamos na quaresma e essa é uma ótima receita de Páscoa, né? Meus amores? Agora vamos experimentar. Olha isso, gente, olha. Quero um camarão. Ah, eu tenho uma uma observação pra fazer dessa receita. Você guarda os camarões, viu? Porque se você deixar à vista, cada um que passar vai levar um. Chegar no final, não tem camarão mais pra você servir em cima da paeja. Eu gosto de servir com uma banana frita passada na manteiga, mas aqui vai assim mesmo. O ponto está perfeito. Vamos ver a lula. Perfeita. Por que que eu experimentei a lula? Porque a lula se passar do tempo de cozimento, ela fica borrachuda. Então, tem o tempo certinho. Por isso que eu falei, desliga dez minutinhos antes, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês na faca. Ó. Não é uma lula borrachuda. Então, a sua paeja está top. Passam meus amores que eu tenho certeza que você vai agradar todo mundo aí na sua casa. Beijo de hoje vai para Costa Sul Pescados, que enviou esses kits paejas pra gente. Lembrando aí vocês que ainda tem mais dois pacotes, comenta aqui embaixo o que vocês querem que a gente faça, que a gente vai voltar com mais receitas pra vocês antes da Páscoa, tá bom? Agora eu vou agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje é Amós cinco quatorze e diz assim, olha, buscai o bem e não o mal, para que vivais e assim o senhor, o Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Amém, meus amores? Porque Deus tem um propósito em nossas vidas e Deus não mente. Se ele falou que vai estar com você, ele vai estar com você o tempo todo. Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo.